Pronto, galera. Estamos no segundo bloco da live. Sejam todos muito bem-vindos a live aqui e a nois. Boa noite pra todo mundo. Já faturou alguma parte do seu corpo? Que, velho? Fraturou. Eu não vi. Ah, tá escrito fraturou. Eu li errado. Desculpa por me corrigir. Cara, quebrar? Quebrar, quebrar não. Ah, eu já quebrei meu nariz. É, acho que conta, né? Ah, me fudiu. Tu desceu o cacete nele? Ah, briguei, né? Não deu muito resultado, não. Meu Deus. Meu Deus. Ele flechou. Nice, menina. Nice, menina. Oh, que fofinho. Ele me esperou, cara. Que bonitinho. Jogar dinâmico contra as áreas é desvantagem. Porque você fica rega na planta dela. Ah, com certeza, né? Pô, contra brand. Você não joga contra brand, sabe? Mentira, você joga. Tecnicamente, você apaga o fogo dele, né? Eu falei errado. O que faz quando você tá numa sequência de derrotas? Você não entrou nessa sequência de derrotas jogando? Você sai da sequência de derrotas jogando da mesma maneira, velho. Você não entra numa sequência de vitória jogando? Levo pela lógica. Perder muitas seguidas é normal. É porque, tipo, você não ganha várias partidas seguidas, então perder faz parte, velho. Você tem que entender isso. Eles não vão sair debaixo da torre, velho. Vai ter que dar dive neles dois. Eles já não tão saindo debaixo da torre sem o Rammus aqui? Imagina o Rammus aqui. O problema é que ele não tá conseguindo fazer nada, em canto nenhum. Ele gancou o top, ele morreu pro top. Ele gancou o midi, a mina quase morreu pro midi, aí ele foi morrer pro Lee Sin. Tá foda, velho. Não consegue fazer nada. O que dá pra fazer é a gente tentar dar e cair em um dos dois. Os dois morrem muito rápido. O problema é o Lee Sin. Que eu acho que o Lee Sin vai vir aqui. Tipo, a LeBlanc não tá conseguindo ganhar a lane, velho. Vem cá, mano. Mata essas duas tralhas que tem aqui no bot. Simples. Simples, né? Como assim boa, LeBlanc? Nada suave. Hill e Flash. Agora ela fez tudo, em midi, lá. Ah, tem um Arya aqui, velho. Claro que tinha um Arya aqui. Ela tem Ush ainda. Eu fui muito beitada. Que triste. E essa Arya tá muito forte. E aí, Lee Sin? Ai, cai nisso quantas vezes, Lee Sin? Ai, meu Deus. Mano, esse Lee Sin deve tá com um nojo de mim. Faltou mandar um boa, Renek. Esse Lee Sin deve tá com um nojo de mim. Sim, ele tava indo seco, velho. E as três vezes foi do mesmo jeito. Ele tava indo, tipo, crente que ele ia invadir. E, tipo, pegar umas visão, pegar umas kill e pá. Tá, Arya tá dentro da jungle ou eu não entro dentro da jungle? Eu me recuso entrar dentro dessa jungle. Só entro da jungle dentro junto com o Rammuz. Se o Rammuz não tá aí, eu não entro dentro da jungle. Eu não sei se eu preciso digitar que a Arya só vai fazer isso o jogo inteiro. Porque, tipo, pra mim parece ser muito óbvio. Mas pelo que eu tô percebendo, não parece com essas pessoas não. Porque o Varus, ele quase morreu pra Arya. Mas tudo bem que ele não morreu. Acho que se ele tivesse morrido, seria muito óbvio. E o Rammuz, ele full entrou. Mas talvez ele só tenha entrado que ele é o Rammuz. Mas, eu não sei. Pra mim, isso parece ser muito óbvio. Boa. Então, não sei se isso parece, tipo, óbvio demais pra mim. E não pras outras pessoas. A gente tem que puxar esse mid pra abrir visão, velho. Abre mapa. A gente precisa abrir mapa. Só leva esse mid, velho. Eu não consegui dar a Ignite. Meu Ignite não saiu. E esse é neutralizado na área. Me dá muito dinheiro. Puta que pariu. Mas dá pra sair e a gente mata. Vou pegar a mid. Eu tô com quase um K. Como você faz pro W da Nami sair pulando em todo mundo? É basicamente ter range pra pegar em mais de duas pessoas. Porque, tipo, por exemplo, se eu der o W da Nami saindo de mim pra ir no cara. Por exemplo, não saindo de mim. Mas eu casto, vai pro inimigo, aliado, aí vai em outro inimigo. Dá pra fazer isso. Ou usar em mim, aí vai pro inimigo e vai pro aliado. É só ter pessoas perto. Tanto aliado quanto inimigo. Eu tô fazendo isso aqui, mas é arriscado pra uma porra. Principalmente com essa psicopata aqui. Dentro das coisas, me esperando. Não só me esperando, mas esperando todo mundo. Preciso do Rammus pra tá dando face check. Que tá vendo se tem as coisas dentro dos bagulhos. Como eu falei. Eu não achei que essa bolinha ia pegar, mas vocês viram que ela parou de... Ou o Renekton estudou ela, ou ela parou de andar. Eu acho que o Renekton estudou ela. Mano, o Renekton pegou mil de gold nesta King. Nossa, a faixa deu muito bom. Oh meu Deus, que dó. Eu acho que ele não tá confiante aí no bagulho dele não, viu? Mano, o Renekton tá matando todo mundo sozinho. Rammus é muito roubado, cara. Obrigado a Deus por estar me abençoando com top laners bons. Que maravilha. Gente, que dano foi esse que esse relato tomou. É, ela caiu. Só nas vitórias, graças a Deus, né? Depois de ontem, acho que eu tava merecendo um joguinho bom. Um slowelo fudido desses deveria tudo morrer com dois tiros de doze no cu. Raça nojenta do caralho. Se nem porque jogam isso, bando de fracassado. Ok. Prontos pra saideira? Mano, vamos fazer uma oração. Duas coisas que eu quero pedir. A primeira, que a gameplay continue nesse nível de concentração. Bonito. A segunda, que a mortadela não a corte. Amém. O mal de toda pessoa que tem um doguinho filhote. Encher a galeria e o insta de fotinha dele. É. Minhas fotos só tem foto da mortadela agora. Acordou, Nini? Acordou? Quer a colinha de barriga pra cima? É. Vem cá. Upa, lelê. Ó, já tem um gold no meu time. A MMR tá um pouquinho mais feliz. Um pouquinho mais feliz, né, amor? Peraí, filha. Vamos se ajeitar, porque a Moms vai jogar agora tryhard. Vamos na minha jungle. Agora eu posso meter o meu louco. Felizona. A gente mata, relaxa. Vai! God! Meu Deus, ela tá tendo uns pesadelos muito loucos aqui, velho. Tá tremendo toda. Gente, eu não aguento. Tem gente que reclama de barriga cheia. O gang deu super certo. Ela se rucou lá pra debaixo da torre. Nossa! Tanto tem flash. Vai, que cola. Meu Deus, o Kias e a criança. Não, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Por que não deixou a kill? Achei que o Thor is real que não sabe pegar a kill. Não, não vai, não vai, não vai, não vai. Vem, Riven, ajuda. Por amor de já. Uma Vayne. Um Hams, uma Riven e um Pyke. Uma Vayne. Por quê? Olha, nesse Amumbu, ele é horroroso, velho. Ele é deveras ruim. Peguei dinheiro. Nice. Vou morrer. Kerem tá acabando com o jogo, velho. Se eu tivesse acertado aquela ult, tudo iria ser bem diferente, mas... Pior que eu meio que acertei, não sei, ficou estranho, né? Bom, dois por dois. Um top sub, um jungle mid, tá bom. Tu é burro, papo reto, chega da Rai. O que ele tá falando, será? Ih, tá dead, meu irmão. Ai, isso é demais, assim. Nossa, que combo. Que combo lindo. Nossa, que combo lindo. Não foi burro esse daqui. Vai atrás do tanque. Quem é o tanque? Ah, o Amumbu. Fez uma pra Deus ver, menino. Devia só ter lutado. Às vezes eu esqueço que minha ult não tem cooldown, velho. Ah! Saiu errado, velho. Era ult e ir pra frente. Era pra eu ter lutado e ir pra frente. Ia dar tudo certo. Ó o Ramos. Nunca critiquei. Nossa! Gente, a Rives. Eu que não vou, velho. Ruladinho. O cara tomou um ace e ainda quer falar que os caras foram ruladinho. Porque eu não tenho um EZ desse no meu time. Você não vai querer esse EZ no seu time, cara. O cara fez só e é só pra Deus ver. O cara é muito tóxico e chato. Te juro pra você que você não quer ele. O mundo tem para o meu inimigo. Você elimineu a minha inimiga. Sua equipe destruiu um inimigo. Finalmente um dia Com mais de vitórias Né filha Com mais de PDL Né filha Você me dá sorte Né filha